Oi! Eu sou o Gabriel Jordan, do arroba gaja TRD e há um tempinho atrás eu publiquei um vídeo aqui no canal que chamou um pouco a atenção de vocês que era um vídeo onde eu fiz um compilado de makes que eu não compraria novamente e eu expliquei todos os motivos pelos quais eu não compraria de novo aqueles determinados produtos e no vídeo de hoje a gente vai fazer exatamente o contrário do que eu fiz lá naquele vídeo eu fiz um compilado de makes que valeram muito a pena e que eu já comprei e recompro sempre vou explicar o que mais me cativou nessas maquiagens que eu separei aqui nessa bandeja e o que me faria comprar elas novamente em cada produto então se você quiser saber quais produtos eu gastaria o meu dinheiro novamente já vai deixando seu like aí embaixo se você for novo por aqui, seja bem-vindo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo e claro, continue assistindo enfim, gente, assim como no vídeo passado, esse vídeo não vai ter nenhuma ordem em particular dos produtos não vou começar dos produtos que eu mais amo até os que eu menos amo, tá? aqui simplesmente estão vários produtos que eu separei e que eu compraria novamente e vou explicar pra vocês os motivos eu posso soar como um disco arranhado nesse vídeo também porque muitos dos produtos que estão aqui, que eu separei, são produtos que eu uso muito e que eu amo bastante, né? que eu tô sempre recomprando então chega de falação, bora logo pra esses produtos bom, gente, eu vou começar com o meu pó favorito se você assistiu o vídeo passado onde eu mostrei produtos que eu não compraria novamente eu cheguei a mencionar que esse aqui era o meu pó favorito e tem um pó dessa marca aqui que eu não usaria de novo de jeito nenhum e não compraria mas esse aqui é o Micro Finish Powder o pó translúcido da Playboy eu gosto bastante, essa aqui é a nova embalagem dele você pode reconhecer ele da embalagenzinha antiga mas é o mesmo produto ainda eu uso esse pó, eu tenho mais ou menos uns dois anos e eu vivo recomprando ele porque eu acho a fórmula fina eu acho uma fórmula macia eu acho fácil de aplicar, ele não acumula nas linhas finas esse aqui é excelente, ele faz um trabalho esplêndido na minha maquiagem por isso eu tô sempre recomprando ele tô sempre usando aqui nas maquiagens do canal esse aqui eu acho que é um dos discos mais arranhados que vocês devem me ouvir falar falando em outro disco arranhado eu não preciso nem dizer pra vocês o quanto eu sou viciado nos corretivos de alta cobertura de Natura né gente aqui em minhas mãos eu tenho várias unidades do corretivo de alta cobertura da linha Natura Aquarela alguns meses atrás essa linha foi encerrada pela Natura porém esse produto não deixou de existir hoje em dia você encontra ele na linha Natura Una é o mesmo nome ainda, corretivo de alta cobertura é a mesma fórmula, tem as mesmas cores eu uso a cor claro 20 e eu tenho um monte de unidades aqui em casa eu tô sempre recomprando, sempre pedindo esse produto não é uma novidade em nenhum aspecto há anos atrás ele já era popular e até hoje ele continua me prestando um serviço bem bom eu consigo uma alta cobertura com ele eu consigo um acabamento suave eu não acho ele seco demais, o que eu não curto mas ele também não é hidratante demais o que é algo que pode atrapalhar a minha maquiagem amo e uso até hoje mesmo depois de ter trocado de linha que agora tá na linha Una outro corretivo sensacional que eu já recomprei algumas vezes eu não uso ele já faz um tempo mas eu já recomprei várias vezes e sinceramente se eu visse de novo na loja de make e tal em alguma revendedora eu super compraria que é o BT Multicover de Bruna Tavares eu acho esses corretivos até semelhantes em certos aspectos eu acho que ambos deixam uma textura semelhante nesse quesito de não serem nem hidratantes demais e nem ressecados demais sabe? muito mate, eu não curto de entregar em alta cobertura em poucas camadas eu acho que o BT Multicover até mais um pouquinho e algo que eu curto bastante no BT Multicover é a embalagem porque vem muito produto aqui dentro demora muito a acabar e eu uso muito corretivo falando de bases tem o que é a base mate de alta cobertura de tracta que não é uma base que eu uso muito recorrentemente mas de vez em quando eu uso e é uma base que eu gosto muito e essa base divide muito opiniões na internet tem quem ame com todas as forças e defenda com unhas e dentes tem quem odeia essa base e não usaria ela de jeito nenhum eu sinceramente gosto dessa base eu vivo recomprando ela eu acho uma base extremamente prática para fazer maquiagem artística para fazer maquiagem drag eu consigo esconder as minhas sobrancelhas sem precisar fazer aquela patifaria toda de cancelar com o pigmento laranja e depois selar e depois passar a base... ai gente, quem tem tempo para isso? sabe? me poupe! e só para vocês terem uma noção a minha pele é clara e o pigmento dos pelos da minha sobrancelha e do meu corpo inteiro cabelo e tal são bem escuros então era um rolê enorme para eu cancelar o pigmento da minha sobrancelha e poder desenhar outra em outro lugar e com essa base da Tracta que eu não tenho dificuldade alguma com pouquíssimo produto em pouquíssimo tempo eu já escondo a minha sobrancelha ela também já me fornece uma cobertura bem alta eu gosto de sempre ter na minha coleção um tom mais claro um do meu tom e um mais escuro dessa forma eu já consigo fazer a minha pele inteira de alta cobertura se eu estiver fazendo uma make drag se eu estiver fazendo uma make artística mas se algum dia eu estiver fazendo uma make casual ou social e eu quiser uma full face mesmo assim de 100% de cobertura eu posso tranquilamente usar a base da minha cor e eu gosto bastante dessa base eu acho que a primeira vez que eu testei essa base foi há uns 3 anos atrás faz muito tempo e até hoje vale a pena para mim comprar ela pela praticidade e pela taxa de cobertura dela que é um clique bom, outro produto que eu recompro bastante é a minha base favorita muitos de vocês me perguntam qual é a minha base favorita e é a BD Skin de linha Bruna Tavares desde o lançamento dessa base aqui eu venho usando bastante ela e cada vez mais eu consigo gostar mais ainda dessa base eu estou sempre recomprando essa base aqui porque ela tem uma fórmula que me agrada bastante temos aqui uma base que eu já critiquei horrores e que eu continuo usando e continuo comprando é a Perfect Base Matte HD de Boca Rosa assim como a base de Bruna Tavares eu também tenho resenha aqui no canal falando dessa base tem comparativo entre elas gente, tem muito conteúdo o que você quiser procurar de resenha digita aí, resenha o nome do produto é Gabriel Jordan que se eu mencionei provavelmente tem resenha no canal a base da Boca Rosa tem inúmeros defeitos que eu já citei anteriormente aqui no canal embalagem, transparência com o consumidor em relação a mudança de fórmula cartela de cores enfim mas se você tiver a sua cartela de cores disponível e se você se importar apenas com a performance do produto se a base é boa mesmo gente, a base é boa eu gosto bastante da base da Boca Rosa inclusive estou usando aqui hoje eu estou achando a minha pele bem bonita assim como vocês podem ver olha, tem um frasco aqui já seco eu acho que esse aqui já deve ser o meu quinto tubo dessa base e eu tenho um outro aqui que está bem cheio ainda que é o sexto é uma base que de fato não dá para fechar os olhos e dizer que ela é perfeita olha aí o trocadilho com o nome né gente perfect base mate aquela não dá para eu dizer que ela é uma base perfeita e que ela não tem nenhum defeito mas eu também não vou dizer que a base é ruim porque a base não é ruim a base é muito boa eu vivo usando eu vivo comprando de novo na hora que essas minhas aqui acabarem muito provavelmente eu vou comprar a outra de novo se você quiser se aprofundar mais sobre essas bases que eu estou mostrando no vídeo eu vou deixar linkado nos cards e também os links na descrição de vídeos que possam interessar você vamos para iluminador gente só restou um iluminador de um monte que eu falo para vocês acho que desde que eu comecei o meu canal desde 2019 que é o iluminador 2Glow da Ruby Rose se você me acompanha aqui no canal não precisa nem ser de muitos anos atrás ou até de alguns meses para cá você provavelmente já me viu usando esse iluminador alguma vez aqui no canal esse aqui é o único que restou na minha coleção de tanto que eu uso porque na verdade isso aqui é a cor que eu menos usava que é o pretty, que é o mais rosadinho e tal mas eu já usei vários desses iluminadores eu acho que eu já atravessei por uns 6 ou 7 potinhos desses aqui tem um efeito que tem a capacidade de ir construindo se você aplicar menos ele te dá um efeito mais natural se você for aplicando mais ele te dá um efeito mais power é um iluminador bem baratinho com uma cartela de cores bem interessante até se eu não me engano tem 6 variações de cores assim como vários produtos que eu estou mostrando aqui nesse vídeo isso aqui é um lançamento antiquíssimo antiquíssimo, antiquíssimo gente, eu já tive essa dúvida gramatical antes aqui no canal e eu não confirmei ainda, hein estou precisando estudar mais gramática é um produto bem antigo e funciona muito bem, né a Rubros já deve ter lançado um bilhão de outros iluminadores depois dele mas eu sei que eu gosto bastante desse aí e super compraria novamente muita descoberta mais recente que eu também estou usando hoje é o pó iluminador HD de Ricoste a Ricoste é uma marca que já se apresentou de maneira bem feia aqui no canal já testei uns produtos deles que conseguiram ser, assim, os piores da categoria, gente uma base e um primer que, por Deus eram o traje para quem comprasse aquilo ali porém, eles se redimiram comigo, né estou mais curioso para testar os produtos da Ricoste novamente depois desse iluminador aqui esse iluminador é muito bonito eu mostrei ele num vídeo de comprinhas para vocês, se eu não me engano no último que foi ao ar aqui no canal e, gente, ele tem um brilho bem fininho não sei se vai focar, né porque eu sou muito linda, gente a câmera só quer saber de mim nossa gente, será que eu sou burra? eu não sei mexer na minha câmera esse negócio de gravar em 4K é muito difícil, gente enfim, olha o brilho dele é um rosadinho meio dourado bem fininho maravilhoso que brilha muito já aviso logo que ele é um iluminador extremamente fininho e bem soltinho, né tem que tomar aquele cuidado se você estiver fazendo a sua maquiagem já com a pele pronta ou já vestida, né com um look preto principalmente igual eu estou hoje porém, é um iluminador muito interessante que dá um efeito bem power, né eu até dei uma atenuada passando um pincelzinho de blush por cima, né pra dar uma enfraquecida mas definitivamente ele dá aquele efeito power, power, power mesmo gente, acabei de perceber que não selecionei um produto de contorno que eu compraria novamente inclusive tem um que eu amo e que eu já usei tanto que acabou todos os que eu tinha aqui na minha coleção mas vou recomendar mesmo assim que é o BT Contour de Bruna Tavares aquele redondinho, né ele até mudou de embalagem um tempinho atrás fórmula fininha nunca manchou a minha maquiagem fácil de espalhar fácil de esfumar super recomendo gente, só uma pausa no meio de todas essas recomendações maravilhosas de maquiagem pra dar um lembrete pra vocês se você ainda não está inscrito aqui no canal se inscreve aí embaixo e ativa o sininho de notificações pra você receber os meus vídeos aproveita e deixa o seu like aí embaixo pro YouTube entender que você tá gostando desse vídeo e também comenta aí embaixo o que você tá achando quais dessas recomendações aqui você já testou se você gostou se você teve uma opinião diferente deixa a sua opinião aí embaixo tenho aqui um produto de quem disse Berenice que é o volume, alonga, curva e define é a máscara divina que a minha única crítica é o nome dessa máscara que eu não sei quem foi que deu o nome dessa máscara pra dar um nome tão grande volume, alonga, curva, define máscara divina dava só máscara divina máscara divina quem disse Berenice ou então máscara divina que é QDB, entendeu? encurta esse nome quem disse Berenice pelo amor de Deus tem mais nem fôlego pra falar depois desse nome enfim a fórmula é sensacional eu na verdade não tive a oportunidade de recomprar esse produto ainda eu só comprei uma vez e o meu ainda não acabou mas eu vou recomprar assim que acabar porque eu achei o aplicador incrível, gente deixa os cílios super definidinhos e é o que eu procuro numa máscara de cílios que deixe cílios definidos pretos e sequinhos definitivamente eu compraria novamente outra máscara que eu compraria novamente é a Supreme Oil de Avon há uns meses atrás eu comprei várias makes da Avon inclusive comprei uma outra deles que é a Super A Propa da Água que de vez em quando eu uso e eu gosto bastante das duas mas eu super compraria de novo a Supreme Oil essa máscara promete conter olhos que nutrem os seus cílios enquanto você está usando gente eu não fiz um estudo de caso em cima da máscara de cílios não sei se hidratou se nutriu os meus cílios e tal mas eu sei que eu gosto bastante porque novamente ela deixa os meus cílios definidinhos sequinhos bonitos e pretinhos super rápidos o aplicador dela não é tão pequenininho quanto o da QDB porém também é pequenininho é bem legal e eu gosto dela porque ela não é a prova d'água isso aí gente é igual cada um tem o seu todo mundo vai ter uma preferência diferente nessa hora tem gente que vive por máscara a prova d'água eu não eu prefiro uma máscara que não é a prova d'água então a Supreme Oil ganha mais pontos justamente por não ser a prova d'água pra mim porém as duas são sensacionais e deixam um efeito parecido mas eu prefiro a Supreme Oil sou fanboy da Supreme Oil vou fazer aqui uma recomendação de outro produto que eu descobri muito recentemente tô falando das colas de cílios da Macrylan a Macrylan é uma marca que eu já costumo consumir bastante os acessórios de maquiagens deles consumo muitos pincéis esponjinhas que inclusive é uma das recomendações que eu vou fazer já já aqui nesse vídeo mas cola de cílios era algo que eu nunca tinha testado deles inclusive eu só comprei porque a minha favorita que eu vou recomendar é em espírito porque ela não está aqui fisicamente não estava disponível em nenhum lugar que eu estava tentando comprar mas é essa cola para cílios postiços aqui da Macrylan da caixinha branquinha ela promete ser transparente e a prova d'água confesso que eu ainda não testei essa questão da hipermeabilidade dessa cola não sei se é da prova d'água de fato mas ela seca bem transparentezinha ela segura os meus cílios no lugar por bastante tempo e eu tenho gostado dela justamente por ela ser tão parecida com a minha cola favorita oficial que eu não estou com ela disponível aqui porque todas as minhas acabaram cola de cílios é uma coisa que eu uso bastante gente então adorei descobri essa cola para cílios postiços aqui da Macrylan para quem quiser saber qual é a minha cola de cílios favorita oficial mesmo é a Super Stronghold Kiss New York inclusive foi a primeira cola de cílios que eu comprei na minha vida e amei tanto ela em comparação com outras que ela ficou sendo a minha favorita real oficial e para quem quiser saber gente normalmente na Kiss New York eu pago uns 25 27 reais essa aqui eu paguei 11,50 em cada então assim né meninas opções as duas tem um efeito bem parecido mas independentemente de qual eu visse nas lojas eu compraria novamente as duas recomendo já que eu já dei um spoiler né de que eu ia recomendar essa esponja aqui vou mostrar para vocês a esponjinha de microfibra da Macrylan estou mostrando a única que ainda restou aqui dentro de uma caixinha bonitinha só para vocês verem como é que ela é né porque as minhas outras é uma coisa toda usada entendeu que eu uso sempre uso mesmo mas eu gosto bastante dessa esponjinha de microfibra aqui da Macrylan justamente por ela ser de microfibra né eu acho mais divertido fazer a minha maquiagem aplicar a base nos produtos de pele com esponjas de microfibra não me perguntem o porquê mas eu acho que fica um efeito interessante eu acho que a pele vai absorvendo a make de um jeito mais rápido e mais bonito não sei explicar gente mas o legal dessa esponjinha de microfibra em comparação com outras que eu já testei é que quando ela vai se acabando ela vai se desfazendo a microfibra não sai junto com a esponja então ela vira uma esponjinha comum funcional mesmo depois que a camada de microfibra sai ela vira uma esponjinha normal ao contrário de outras esponjas de outras marcas que pelo menos eu já tive a oportunidade de testar isso não é regra mas às vezes quando a microfibra vai saindo acaba saindo pedacinhos da esponja junto e a esponja fica inutilizável essa aqui definitivamente é uma das minhas esponjinhas favoritas eu acho que junto com a BT Blender de Bruna Tavares e falando em Bruna Tavares já que eu estou falando tanto dela nesse vídeo aqui já vou para o próximo que eu uso tanto que eu nem estou com todas as cores que eu tenho aqui gente que eu já fui perder os outros aqui que é o BT Velvet gente o BT Velvet é um produto que às vezes causa confusão nas pessoas nem todo mundo entende muito bem para que ele é mas ele é ao mesmo tempo um primer para sombras convencionais e ele também é uma sombra líquida você pode usar a cor correspondente para fazer uma base líquida antes de aplicar a sua sombra em pó ou você pode usar ele sozinho como uma sombra eu particularmente prefiro usar sozinho como uma sombra exceto quando eu estou fazendo um look muito elaborado com vários tons da mesma cor se eu não me engano eu tenho mais da metade das cores de tanto que eu curto o preto e o branco eu acho essencial os coloridos eu estou sempre testando novos e sempre ansioso para quando a Bruna vai lançar mais meu único problema com o BT Velvet na verdade é com um em particular que foi essa unidade aqui que infelizmente o aplicador quebrou acabou ficando meio inutilizado isso aconteceu inclusive num vídeo eu recebi alguns comentários de algumas pessoas dizendo que tinha acontecido a mesma coisa com o BT Velvet delas mas no caso isso não foi regra comigo aconteceu com um entre vários dos que eu já adquiri e como a fórmula é tão boa sendo bem sincera eu acho que isso não seria um empecilho para mim eu acho que eu continuaria sim comprando o BT Velvet até porque é tão útil eu não consigo mais me ver fazendo certos tipos de looks sem uma sombra líquida e as sombras líquidas de Bruna Tavares são muito boas para finalizar esse vídeo eu vou mostrar para vocês uma paleta de sombras que é algo que raramente eu compro novamente eu posso comprar várias vezes uma mesma paleta de sombras num lançamento ou então quando eu compro pela primeira vez mas é a coisa mais difícil do mundo eu voltar numa loja e comprar novamente uma paleta porque ela acabou mas eu já fiz isso uma vez e é essa paleta que eu vou mostrar para vocês a paleta de sombras mate de 18 cores da Ludurana essa paleta foi lançada em 2019 se eu não me engano eu tenho uma resenha exclusiva dela aqui no canal por favor gente não assistam que aquele vídeo é extremamente antigo mas eu já recomprei essa paleta aqui na verdade essa aqui é a minha segunda paleta dessas e essa paleta não tem nada de extraordinário porém na época que ela foi lançada ela tinha ela tinha apenas fórmulas mate muito bem feitas com uma cartela de cores relativamente interessante que dava de você aproveitar bastante coisa foi a partir dessa paleta aqui inclusive que eu comprei essa paleta da Ludurana essa paleta da Ludurana essa paleta aqui da Ludurana essa essa aqui e essa entendeu nada disso aqui é recebido entendeu a Ludurana nem deve saber que eu existo mas foi a partir dessa criação aqui né que eu conheci a marca e fui investindo nos produtos deles comprei pela segunda vez e quem sabe se algum dia eu terminar dessa paleta aqui o que eu duvido um pouco eu compro uma terceira vez então é isso pessoal esse foi o meu compilado de makes que eu compraria novamente eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo que as minhas recomendações tenham sido de alguma forma relevantes pra vocês né se você gostou desse vídeo vai deixando seu like aí embaixo e se você for novo por aqui seja bem vindo já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo se você ainda não me segue nas minhas redes sociais considere me seguir em arroba hjrd no instagram twitter e tiktok pra acompanhar todas as minhas maquiagens meus vídeos as minhas dicas as minhas unhas challenges stories e outras coisas sensacionais que eu compartilho com vocês especialmente no instagram e no tiktok gente tudo em arroba hjtrd corre lá pra conferir não se esqueça de compartilhar esse vídeo e o canal com os seus amigos né gente isso é muito 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 importante tanto pro desempenho do vídeo quanto pro canal se você puder fazer isso eu agradeço bastante com tudo isso dito eu acredito que nós já estamos chegando no finzinho do vídeo eu sou Gabriel Jordan muito obrigado por assistir e esse foi o vídeo de hoje see you tiktok 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri